Então pessoal, estamos aqui no Rio Jordão, e aqui no Rio Jordão foi aonde Jesus foi batizado por João, e João respondeu aquela palavra para Jesus, eu que devo ser batizado por ti e tu vem a mim para que eu te batize, então aqui é o Rio Jordão. Abençoa os casais que aqui estão, que se sintam cada vez mais apaixonados pelo mundo, renova a Senhor, que batize esse amor dos casais do nosso meio, que nós pedimos o Senhor aqui, nesse lugar, para vocês agora, antes do Padre fazer a oração da renovação das promessas do nosso batismo. Escutem bem, Lucas capítulo 3, versículo 21 se diz, quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre corpórea, como uma pomba, e veio do céu uma voz, tu és o meu filho, e eu te ponho toda a minha afeição. Agora eu entrego você das mãos dos sacerdotes, então mergulha nessa realidade, e saiba que depois de tanto tempo, sendo batizados ainda na condição de crianças, Deus nos deu a oportunidade de termos aquilo, na condição de adultos, e aqui você está renovando as promessas que um dia o seu padrinho e a sua madrinha fizeram com você, lembre-se deles também, muito importante, mas hoje é você que está tomando consciência verdadeiramente nisso, amém? Amém! Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal, fomos no batismo, sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova, renovemos as promessas do nosso batismo, quem quiser levantar a mão assim, fipulizando aquela vela que nos segura na Semana Santa, para renovar o nosso batismo, para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, renunciais ao pecado, renuncio, para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós, renuncio, para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, renuncio, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio, credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e na vida eterna, creio, credes do Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna, creio, o Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém! Então é o seguinte, somos 400 pessoas, vocês já fizeram a renovação das promessas, lembrando então que não é um novo batismo, é uma renovação e só vai ter significado se você estiver disposto a mudar de vida, se você quiser continuar a sua vida de pecado na sua mesmice, eu tenho certeza, é bonito de ver, porque muita gente está começando a conversar com os padres, com a gente, é bonito de ver que o Espírito Santo está cutucando os pecados de vocês, o Espírito Santo está convencendo os pecados de vocês, ou seja, quer continuar na mesma vida? Isso aqui não vale de nada. Agora, se você está disposto a voltar para o Brasil com uma vida nova, com uma vida renovada, aceitando Jesus de novo, renovando a sua aceitação a Jesus Cristo, querendo mudar de vida, crendo nele, isso que vai acontecer agora vai ser o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Amém! Nós estaremos renovando a sua consagração a Jesus Cristo, nós estaremos renovando a sua filiação a Jesus Cristo, nós estaremos renovando os dons do Espírito em você. Então, não é mágica. Quem entrar aqui achando que é uma magiquinha, vale de nada. Quem entrar aqui querendo continuar na mesma vida, vale de nada. Quem entrar aqui querendo vida nova, vai sair daqui renovado hoje. Amém! Não porque vai receber um novo batismo, mas porque vai renovar o seu batismo. Amém! É muita gente, então eu creio que muita gente gostaria de fazer comigo, mas se todo mundo vier só para mim, talvez não dê tempo. Aí que está, talvez não dê tempo e comece a mandar a gente embora. Então você é livre para escolher quem você quer, mas pode ser que se você fica esperando na fila que vai estar comigo. Chega uma hora que manda você embora e não vai dar tempo, eu só jogo uma água em todo mundo. Amém! 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 Senhor, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. 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 Espírito, Espírito Santo de Deus.